Pode fazer isso agora. Gama! Gama! Vai jogar com ele! Ainda trevas? Ah? Não! Parecia? Não! Estavas boeta e pouco com ele! Não! Elizabeth! É por causa disto, vê! Este! Há zonas específicas que... E um ponto baixo! Hã? Qual é isso? Este é o baixo do Tipe. Não é essa. É o pau! Isto? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Sim! Olha! Não!